O meu tema de hoje é a relação complexa que já se desenrola há um bom tempo entre o presidente Lula e a instituição chamada Banco Central. Eu acho que há algum tipo de incompreensão nisso da parte do presidente, e aqui não vou discutir, enfim, não me interessa esse flafru que tem estado em vigência com relação a esse tema, mas sim compreender do que se trata de maneira mais objetiva e dentro dessa compreensão formar algum tipo de juízo de valor sobre o modo como o presidente da república está atuando. Então, assim, de maneira muito sintética, para quem não é técnico, Banco Central Independente significa, no grosso, um compromisso de um determinado país com estabilidade de preços e estabilidade cambial. E isso tem um custo, esse custo são restrições na política monetária para com a atuação do poder executivo, ou seja, nos países em que o Banco Central é independente, o executivo abre mão da gestão da política monetária e fica fundamentalmente, do ponto de vista econômico, com a política fiscal. Significa dizer, no grosso, que o executivo não pode emitir moeda para cobrir gastos de nenhuma natureza, nem de sua agenda política, nem gastos correntes. Tudo isso em nome de uma compreensão de que a estabilidade de preços é fundamental e que, quando você tem inflação, e em particular inflações como o Brasil experimentou, que foram processos em benefício inflacionários, há uma enorme iniquidade econômica, uma desigualdade e uma tributação não explícita dos segmentos mais empobrecidos da população. A compreensão geral é essa. Traz limitação? Sim. Basta dizer que o presidente da República não tem, por meio do seu ministro da Fazenda, a gestão da política monetária. Não define taxa de juros, não define, enfim, estratégia cambial, não faz meta de inflação em sentido estrito, ou pelo menos não faz essa gestão e, portanto, tem lá as suas complicações essa condição. Mas é uma condição, como disse, que é uma espécie de um pacto, como outros tantos que se fazem em uma sociedade democrática, que tem custo e tem benefício. O que eu vejo de complexo na atuação do presidente Lula é que ele resolveu atacar o Banco Central, atribuindo a ele as dificuldades que o governo tem de cumprir uma agenda de natureza popular. Isso, em parte, é verdade. O Brasil sempre teve, historicamente, juros reais extremamente elevados. E, enfim, isso claramente favoreceu, tem favorecido, o financiamento nacional e internacional. Isso não é propriamente uma novidade, o presidente da República, porque nos seus primeiros dois mandatos ele conviveu com taxas de juros relativamente elevadas e chegou a dizer, num certo momento, que os bancos nunca ganharam tanto dinheiro quanto ganharam os seus mandatos. Então, enfim, não chega a ser uma novidade nesse sentido próprio. De outra parte, é preciso pensar o seguinte, o que é que está, do ponto de vista de gestão econômica, na mão do Poder Executivo aqui no Brasil? Como regra, os elementos orçamentários e fiscais. Isso está, de alguma forma, na mão do presidente, nas proposições, a proposição, por exemplo, do orçamento da União, no modo como pratica, vamos dizer assim, as políticas fiscais e, em particular, como se estabelece a relação com o Congresso para sustentar uma coisa e outra. O orçamento é de proposição do Executivo, mas tem que ser aprovado pelo Parlamento. Enfim, isso envolve uma série de barganhas e a mesma coisa que se refere, de certa forma, à política fiscal, porque, por incrível que pareça, o Parlamento brasileiro tem uma certa uma certa atuidade de criar despesa para a qual não tem a menor ideia da receita que vai cobrir. Então, sempre tem aí as caronas nos projetos de lei, enfim, são coisas que a gente vê no dia a dia. O que me causa espécie, portanto, sem aqui desmerecer a crítica que possa ser feita ao Banco Central, endereçada ao Banco Central, pela própria gestão da política monetária, que pode, obviamente, como em qualquer lugar do mundo, pode ter equívocos, não estou dizendo que não haja, mas é que aquilo que está na mão do presidente, a rigor, não tem sido tão bem gerido assim. Primeiro, por uma questão simples, o governo Lula, como ocorreu nos dois mandatos anteriores, então, o Lula 3, continua num regime de barganha com o Congresso, e isso tudo custa dinheiro. E dinheiro, seja para aumentar o cacife político de A ou B, seja para fins de eleitorais e reeleitorais, que são também esses muitíssimo importantes, mas o fato é que o governo fica nesse toma-lá-da-cá, isso é dito para quem quiser ver, os parlamentares, hoje tem as emendas parlamentares que são de pagamento obrigatório e consomem uma parte significativa de recursos, não é coisa pouca, não é dinheiro de pinga, vamos dizer assim, além do que, além do que, o governo acaba tendo que negociar a sua agenda com o Congresso no sentido de conseguir obter recursos para poder implementá-la. Veja, se há um problema, ele também existe do lado fiscal, e muito raramente eu vejo o presidente batendo de frente com o Congresso, e isso tem explicações. Primeiro, que ele não tem uma maioria, não tem uma maioria em sentido próprio, e muito menos uma maioria confortável, então, de alguma maneira, ele acaba por, eu diria, ter que se compor, como tem sido esse o seu hábito, com o Congresso Nacional. Segunda coisa importante, o presidente Lula não gosta de governar tanto do lado da minoria, quer dizer, porque isso é possível também, é possível ser perdedor em uma série de coisas para criar uma espécie de cultura política no caminho correto. Eu lembro de uma pessoa sempre, aqui em São Paulo, por exemplo, a gente tem um exemplo muito interessante, ainda que seja muito limitado, mas de uma pessoa que governou com minoria, que foi a Luísa Erundina quando foi prefeita aqui em um mandato. Ela soube fazer política tendo a condição minoritária aqui na 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 Câmara dos Vereadores, né, e e portanto de alguma forma acho que deu um exemplo porque marcou posições, comprou brigas, enfim, coisas dessa natureza. Acho que a postura do presidente Lula é bastante diferente dessa e por força dessa desse modo de ser político, né, ele a meu juízo pelo menos ele cria complicações para o governo, cria complicações para a gestão da política orçamentária e de alguma maneira compromete a execução das políticas públicas, inclusive as sociais compreendidas, né, porque tem que fazer um governo de composição para ter maioria e enfim, isso acaba caindo na mão de um monte de gente e aí cada um tem o seu projeto, o seu projeto eleitoral, as suas clientelas para atender e o governo fica com pouca cara de governo no sentido de ser alguma coisa que estabeleça uma atuação coordenada, né, eu acho que há mais de um governo Lula de certa forma, tem um governo Lula que é o governo do Haddad, tem um governo Lula que é o governo da ministra de planejamento e tem um governo Lula das pessoas que estão no entorno do presidente, que tem mais inclinação política, político eleitoral que faz estratégia para o PT em particular, né, do ponto de vista de manter a sua hegemonia política que não é pequena, pelo menos no campo da centro-esquerda, de modo que, aqui para concluir, eu ouço as críticas do presidente, eu as entendo, acho que elas têm algum tipo de legitimidade, mas acho que independentemente da atuação do Banco Central, o presidente Lula poderia fazer mais e fazer mais com aquele que está a seu alcance em particular, e isso é uma coisa que me, que me, que me, enfim, chama muita atenção e me preocupa, ele poderia fazer política deixando claro a que veio e que tipo de modo de vida e expectativas ele representa, né, e portanto, separando muito bem o joio do trigo entre esse, esse, essa, esse pântano, vamos dizer assim, que é o centro no Brasil, né, que é uma coisa que não tem muita forma, né, então vai para lá, vai para cá, arranja daqui, arranja de lá, e isso é muito ruim porque, eu diria que, de certo modo, e eu acho que isso vale como lembrete, como advertência, mas também como exemplo, é, a direita, em particular, na extrema direita, tem ganho muita coisa porque é mais disciplinado do ponto de vista ideológico, né, os caras tem convicção, convicção mesmo, não é, assim, posso achar tudo, posso achar qualquer coisa, mas eles tem uma convicção, eles tem um projeto conservador, eles querem fazer uma revolução conservadora, costumes, enfim, todos os temas que envolvem a moral pública, a segurança pública, estão na agenda deles, e eles vão batendo sem parar nessa tecla, tem tido dificuldade até aqui para impor coisas que são importantes para eles, veja-se a questão do pé do aborto, mas os caras são renitentes, né, ao passo que a esquerda parece que tem uma certa festa ideológica, né, em que muita coisa cabe, um ministro que tem todo o jeitão de ser meio corrupto, pode, entendeu, enfim, em troca de uma determinada qualidade ou tipo de apoio, e eu particularmente acho que a gente, a gente está a meio termo de dois mil e vinte e seis, lembremos, né, eu acho que a gente não vai longe, ou seja, as nossas convicções que seguramente, no meu caso em particular, não estão no campo conservador, né, mas elas não estão muito bem representadas porque tem essa, esse negócio mole, né, que é um projeto político que está na condição majoritária de qualquer jeito, e para isso, infelizmente, tem que se juntar a gente que não mereceria nenhum tipo de companhia. que não soube, também